Quer mais vídeos iguais? Então se inscreve no canal e deixa o like, segue nosso projetinho, visualizou o vídeo e se inscreveu. Me deixa, me deixa. Bora pra casa, vou pra casa essa vagabunda. Que caso que eu estou botando meu... Agora mesmo, rapaz. Ô cara de cadente, vira pra casa. Não vou com você não rapaz. Eu vou com cara de cadente, eu vou com cara de cadente. Não, não, não. Vai rapaz, vai. É 50 viu. Bona pra casa, não quero mulher minha na beira da praia. Você está fazendo o que? Estou fazendo o que? Estou trabalhando. Estou fazendo o que? Quem é você rapaz? Não meu avô, bora. Bora pra casa, não quero mulher minha na beira da praia. Vai, vai embora! Bota aí, bota aí, bota aí! Vai embora, vai embora... Tô desgraça! Ô, o carro da Macoi! Ô, o carro da Macoi! Ei, irmão! A gente se forever aí. Esse Corinthians tá casa novamente! Tá boa mesmo. Oh, o carro dá uma coisa! Oh, o carro dá uma coisa! Pera aí, pera aí, pera aí! Debala uma aí na vantagem. Ele só está lembrado, hein? Depois passa aí. Oh, o carro dá uma coisa! Oh, o carro dá uma coisa! Oh, o carro dá uma coisa! Oi! Viado! Está viajando, Edu? Cadê que não me pagou até hoje? Oxe! Não, não se sabe, irmão! É que isso é viola! Tá doido! Tá doido? Se sai de baixo! Na moral, na moral! Tá viajando é desgraça! Paga os outros, porra! Oh, caramba! Ô, ele dá tchum, oh, 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 oh! Pra pegar! Agora esse diga, diga, diga aí! Você não está entendendo, não! Você tem que me explicar direitinho que a gente não faz diga-digo. Ou ele faz assim ó, tac, tac, tac e não pega Ou então ele faz tchum, wong, wong, wong e não pega Tchum, wong, wong e não pega Tchum, wong, wong e não pega Tchum, wong, wong Entendeu? Se ele fazer tchum, wong, wong A bateria tá descarregando um pouco O que eu tava resolvendo ele foi mais o barulho Tchum, wong, 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 wong Entendeu? Tchum, wong, wong, wong Entendeu? E não pega Tchum, wong, 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 wong Entendeu? Tchum, wong, wong, wong Agora ele dá agora Tchum, wong, wong, wong Compressão da sua chareca Bota, pão Compressão da sua MP3.net Aproveita que hoje é teu dia, vai O SE vai, escolhe onde tu vai sentar Do peco da viela Aproveita que hoje é meu dia Cuida se eu Aproveita que hoje é meu dia Aproveita que hoje é meu dia Aproveita que hoje é meu dia Bora, bora Aproveita que hoje é meu dia